Olá, galera! Estou de volta com o Kalfiduri Ghost, jogando King Conforme, já morri, entrei no meio da partida aí, já morri o cara. O cara me deram um respawn aí no começo, que respawn idiota, mas enfim, vamos aí. Vamos com mais uma partida, que o confirm, como você já sabe, tem que pegar aquelas técnicas que os caras deixam, vamos ver se a gente consegue ganhar desses caras, mano. Estamos ganhando por enquanto, não matei ninguém, não encontrei ninguém também para matar. Estou jogando com a arma MR-28. O cara está difícil aqui, não encontro ninguém. Morre. Opa, tem outro aqui. Ah, não, era parceiro. Tem umas tags ali, mas não vou pegar não, não vou atravessar o mapa para pegar não. Isso eu aconselho a todos vocês, cara. Você está jogando King Conforme, matou um cara de longe, não atravessa o mapa só para pegar. Você vai morrer, certeiro que você vai morrer. Ah, caramba, morri para esse maluco. Não vai vir por aqui, não vai vir por aqui. Morre, olha, tem outra ali. Tem duas tags, pega lá, truta. Vou pegar, não tem problema não. Mais que você ganha pontos de experiência pegando as tags. Opa, saí daqui que eu estou morrendo. Eu vi o cara e não matei. Facilão mesmo, viu? Ai, caramba, viu? Vai ter trocado de arma, mano. Ele matado o cara. Ó, tem um cara aqui. Puta, como que não matou o cara, velho? Que mentira, mano. É, vou trocar de arma aqui que está até embaçado do meu lado, viu? Essa aqui é a... É a FAO do MW2, né? Vamos dizer assim, ela é boa o quanto, né? Aqui tem cara. Ah, filha da... Não, deixa eu trocar de arma, vai. Vou pegar aqui o quê? Qual? Vou pegar aqui o MSBS automático. Que ela é boa pra caramba, sim. E eles habilitaram o meu mapa, velho. Isso, volta. Ei, meu Deus do céu. Faltou morrendo, mano. Oxe. O que está acontecendo? Vai de novo? Morre, filha da mãe. Toma na cabeça. Vou recuperar aí. Toma outro. Nossa, mano. Que isso, velho. O cara me matou. Ah, tinha dois, velho. Aí, com dois não dá pra dar conta. Ah, não. Tentei matar um cara assim, mas não deu. Sem ver onde o cara estava. Pô, esses caras estão me tirando, hein, mano. Esse cara está jogando bem aqui, velho. Estou negativado. Muito negativado. A mesma equipe está ganhando. Esse cara aí está representando agora. Ah, que isso, mano. Como o cara me matou, estava encostado na parede ali. Cara, não vejo a hora de sair o novo COD, velho. Tomara que esteja numa pegada meio futurística. Eu não gostar muito disso. Mas parece, sim, que os caras estão com uma... Uma fidelidade. Que eles vão fazer agora um bom jogo mesmo, né. Voltar às origens do COD. O COD está precisando ir muito. Mais uma tag aqui. Bom, e acabou a partida, galera. A equipe ganhou. Finalmente, né. Mais uma vitória no canal. E dois vídeos seguidos aí com vitória. E eu que matei o último lá. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, dê aquele like. Se possível, deixe um comentário. Adicione aos favoritos. Que dessa forma vocês me ajudem muito na divulgação do vídeo e do canal. Galera, fiquem com Deus. E até mais. Falou! Com!